Prosa sonora sempre foi sinônimo de contato. Olho no olho, dançar agarradinho, muito calor humano e por aí vai. Nós sempre fomos do time do abraço, no mozão, nos amigos e até no sentido simbólico da palavra de abraçar coisas novas, se abrir para o desconhecido. Para nós, cada edição do festival é um momento de transpiração, não só da equipe, que se dedica com tanto carinho nos bastidores para que tudo saia perfeito, mas transpiração de quem vai dançar até suar a camisa. E se você já foi a alguma edição da Prosa Sonora, sabe bem do que estamos falando. Em 2020, fomos surpreendidos, assim como o resto do mundo, com a impossibilidade de aglomerações, mas nem por isso desistimos do contato, do abraço e da transpiração. Com uma programação ainda mais extensa e 100% online, queremos trazer toda a energia positiva da Prosa Sonora para dentro da casa de cada pessoa que, de qualquer lugar do mundo, queira sentir o poder e a alegria da música, da arte e dos encontros. Serão 18 atrações de todo o Brasil que se apresentarão durante cinco finais de semana seguidos, entre os dias 16 de julho e 15 de agosto, no nosso site, que é o prosasonora.com.br. A realização é da Pandaros Música Brasileira e o apoio é do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Prosa Sonora.